Música Quarta-ané, representante Banco Mundial, no representante Finanças Internacional, a Sorumalo, o Presidente da República, José Ramuzorta, onde discute com o novo desenvolvimento da economia, no promove investimento e o Timor-Leste, onde diversifica a economia. Tamba ter observação, o Banco Mundial, taxa de crescimento econômico e o Timor-Leste, lá o lado de um dia que impacta o menos investimento e o setor privado será. Nós temos que ter um desafio para o desemprego, mas o que acontece agora. Para melhorar as vidas das pessoas do Timor-Leste. Além de não, representante Finanças Internacional, a TD, o CIRC coopera o governo, onde cria condição para o setor privado, não é, beleza de economia e o Timor-Leste, onde sai resiliente. Porque dos problemas que o Mão David estava falando sobre, sobre o investimento privado. o investimento do setor produtivo. O investimento do setor produtivo.